O vídeo de hoje muito especial, né? Um vídeo pra você aí de dicas tops, mostrando aqui como ter 120 Hz com um WQHD aqui no Note 20 Ultra. Olha aí, suavidade de movimento adaptável e aqui resolução em WQHD, né? Você vai ter a melhor resolução de tela com a taxa de refresh rate em 120, depois da vinheta eu ensino pra vocês como fazer isso aí, tá bom? Olá galera, Dayzone Tecnara pra mais um vídeo top aqui no Note 20 Ultra, exclusivo pra ele, tá? Não testem esse método em outro aparelho, a não ser que você faça por conta e risco, como o S20 Ultra não é pra ele, é para o Note 20 Ultra. E galera, tem um aviso aqui, não pule esse vídeo, tá? Se você pular esse vídeo, o tutorial não vai funcionar pra você e mesmo que aparentemente funcione, você vai ter problema. Então não pule o vídeo, preste atenção em tudo que eu vou explicar aqui, sem enrolação, aí você vai entender e ver se isso aqui é útil pra você ou não, tá bom? Então vamos lá, aqui é o Note 20 Ultra. Essa aqui é minha versão importada, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, olha. É minha versão importada com Snapdragon 865 Plus, mas isso aqui serve pra versão com Exynos também, isso aí. A questão do processador não interfere em nada, tá? Eu vou usar aqui, galera, o Galaxy Max Hertz, né? Pra medir aqui o Refresh Rate, olha lá. Olha só. Quando eu paro de mexer, depois de um tempo ele cai pra 60 Hz, tá? Mas é o seguinte, nós vamos aqui, olha, no Opções Desenvolvedor, primeiramente, e vamos colocar Taxa. E Exibir Taxa de Atualização, tá? Nós vamos usar algo do sistema, e se você não quiser usar a Galaxy Max 7 aí, só pra você ter aqui a taxa de atualização certinha, sem problema nenhum, tá? E aí você vai medir aqui a taxa de atualização certinha, tá? Isso daqui também vai contar, tá? Daqui a pouco eu vou ensinar pra vocês como fazer isso daqui, tá? Eu vou até desinstalar aqui, pra eu poder mostrar pra vocês como instalar também, vocês vão ver que legal que fica. Galera, é o seguinte, o WQHD com 120 Hz não funciona, né? Porém aqui tá funcionando, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha, o visor. WQHD aqui, tá? Ele não aplica mais, já tá aplicado o WQHD. E aqui, a suavidade de movimento adaptável. Olha só, já fica aqui, fala que não é compatível, mas nós conseguimos contornar esse sistema da Samsung, nós conseguimos aplicar isso daí, tá bom? É bem simples pra aplicar isso daí, precisa desse aplicativo aqui, olha, que eu vou mostrar pra vocês. É, esse aplicativo aqui, tá? Mas muito cuidado, porque é o seguinte, o aplicativo ele tem as resoluções padrões aqui, tá? É, WQHD, WQHD, FHD e HD+. Beleza, esse aplicativo pra que ele funcione, eu preciso de permissão ADB, tá? Pra quem é hard user aqui no canal, já tá acostumado com isso, não vou mostrar de novo aqui, porque o vídeo não fica muito longo. Agora, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que é comando ADB, eu vou deixar na descrição, no card, no final do vídeo também, no comentário fixado, depois vocês me lembram de caso eu esqueço. Mas vai ter um vídeo ensinando como fazer o ADB e vai ter o código ADB também, eu preciso usar um computador, é coisa bem simples, tá? Mas, vamos lá. Então, WQHD, então vejam o vídeo lá se você não sabe o que é comando ADB, aí depois você volta pra cá. É, se você clicar aqui, por exemplo, olha só, eu vou clicar aqui, aplicar só pra vocês poderem ver, aí na hora ele já impede aqui, olha só. Vai ficar em 60 Hz, tá? A gente não consegue usar WQHD com 120 Hz. Aí vocês vão falar, Deysson, mas você acabou de mostrar aqui, mesmo que fique aqui. Olha aqui, por isso que você precisa ter a percepção de como que os 120 Hz funcionam, mas você precisa ativar isso aqui pra você ter evidência também. Aí você fala, Deysson, mas você acabou de mostrar e como que agora não tá funcionando? Bom, é exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês, galera. Vamos aqui deixar em Full HD, tá? Você precisa deixar a resolução da sua tela em Full HD, beleza. Agora, só a vida de movimento, deixa aqui, se tiver padrão, você vem aqui, olha, e deixa em 120 Hz, tá? Beleza, deixa tudo normal aí. Agora nós vamos usar aqui novamente o programa, depois que você fez o comando ADB, porque tem gente que fica me perguntando, Deysson, mas eu não tô conseguindo usar. Preciso do comando ADB. Preste atenção. A resolução de tela WQHD+, é 3088. 3088 por 1440, certo? Essa resolução exata, o Note, o sistema da Samsung, não permite usar WQHD com 120 Hz, tá? E aí é que vem essa opçãozinha muito legal aqui, que é o usuário definido, que nós vamos mudar, nós vamos aumentar um pouquinho de mais aqui, um pouquinho a mais aqui, só pra vocês poderem ver a mágica, é isso aqui, olha. Aqui nós vamos colocar, por exemplo, 3098. O que que acontece? Esse programa, nós aumentamos um pouquinho a resolução acima do WQHD, certo? Nós aumentamos um pouquinho só acima, olha só, e aqui ele vai corrigir, olha, 1444, ele vai fazer a, o, ele vai aproximar aqui, tá? Ele vai usar o DPI automático, essas duas opções precisam ficar ativadas, tá? Eu vou desativar uma aqui só pra vocês verem, o programa vai dar uma alerta pra gente que isso aqui pode causar problema. No entanto, caso você tenha algum problema, e eu vou mostrar pra vocês direitinho, você precisa copiar esse comando aqui, eu vou deixar na descrição aí também, que é o adbshells, enfim, tem um adb aqui. Aí você precisa copiar esse comando que vai aparecer aqui, caso você tenha algum problema e seu telefone dê algum problema quando você reiniciar ou qualquer coisa do tipo. Aí você faz um outro comando adb que você resolve o problema, tá? Mas isso aqui você não precisa se preocupar agora, que se você seguir a dica aqui do canal vai dar certo. Beleza, aqui nós aplicamos, nós temos aqui o pré-visualizar, olha só. Ele vai mostrar se a resolução ficou legal, né? No caso aqui ficou legal, não tivemos problema, e ele vai reverter em alguns segundos, olha só. Beleza, ou você pode colocar manter. Beleza, ele já reverteu pra Full HD de novo, tá? Então, o que você precisa fazer? Fez o teste, deu tudo certinho, porque se der alguma coisa errada, ele reverte de novo. É igual quando a gente troca a resolução do computador no Windows. Então, deu tudo certinho, eu posso colocar aqui, guardar, tá? Aí eu já vou ter essa resolução aqui, pra quando eu precisar usar ela, eu só vou vir aqui, mais WQHD+. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu coloquei guardar, eu vou simplesmente vir aqui, pra mim não ter que ficar configurando de novo, e vou colocar aplicar. Ou eu posso editar também, caso eu queira mudar. Beleza, olha só. A gente aplicou, e aí beleza, ficou certinho. Você percebe, na hora, uma resolução melhor, tá? Desenho, por exemplo. A resolução de tela, ela fica com uma resolução muito, muito melhor, tá? Você já percebe os detalhes melhor, pra jogar, pra ver vídeos, enfim. Fica bem legal. E aqui, quando nós vamos aqui em visor, olha só, adaptável, né, normal, vai ficar aí cravado, e aqui, WQHD. E por isso que eu coloquei aqui o contador, tanto do Galaxy Max Hertz, quanto do sistema. Pra vocês verem que fica o 120 Hz adaptativo, perfeito, tá? Funciona, você percebe a suavidade de movimento, no vídeo não vai perceber, porque o vídeo é 60, mas você percebe que tá realmente em 120 Hz, tá? E funciona. O sistema da Samsung não deixa aplicar isso daqui, galera, por frescura da própria Samsung, tá? Por frescura, porque, caras, é simplesmente uma limitação. Ah, mas vai consumir mais bateria mesmo. Isso aí a gente vai comentar a parte, porque tem evidências do contrário, tá? Porque o hardware aqui é WQHD. Agora, vem a dica top, por isso que eu falei pra vocês não pularem o vídeo. Quem não assistir isso daqui, vai ter dor de cabeça e vai vir chorando depois nos comentários. Por isso que é importante não pular. Existe um bug nisso daqui, e é isso que eu quero mostrar pra vocês, e como contornar esse bug pra que você use isso daqui sem problema. Eu vou só reiniciar o telefone aqui pra vocês verem, olha só. Eu vou reiniciar o telefone. Prestem atenção. Iniciar o telefone, olhem como que a tela volta, tá? É por isso que eu criei uma dica, por isso que eu demorei tanto tempo pra poder criar essa dica. Olha só. Beleza. Eu vou esquecer que isso aqui seja um Note, pra você ver por que você não pode usar esse tipo de recurso no S20 Ultra. Vamos supor que eu tenho o S20 Ultra aqui, eu não tenho a S Pen. Olha só. Como que eu vou digitar a senha aqui? Vamos supor que minha senha seja zero. Vou clicar aqui no zero, tá? Olha, cadê? Não clicou. Vou clicar aqui no 5. Não clicou. Então, ou seja, todo o teclado aqui, ele fica todo atrapalhado, tá? Olha lá. Todo o teclado fica todo atrapalhado, porque ele entende que o teclado tá normal, o sistema tá normal, só que a telinha tá pequena. Então, se eu clicar no número aqui, ele vai mostrar outra coisa. Ele vai clicar lá. Olha só. Eu cliquei no 9. Eu vou voltar aqui de novo pra vocês verem. Olha só. Eu vou clicar no 9 pra vocês verem. Quer ver? Olha só. O 9, presta atenção. Clicou como se fosse o 2. Entenderam? Então, o que que vai fazer numa situação dessa aqui, galera? É aí que tá. Você vai precisar usar sua caneta S Pen pra clicar. Olha só. Presta atenção. Prestem bem atenção. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí. Olhem só o cursor da S Pen. Eu vou colocar ele aqui. Olha só. Percebendo? Vou clicar no zero agora. Olha aqui. O zero tá aqui. Olha aqui. Então, ou seja, como você tem uma S Pen, você consegue usar. Porque você vai pelo cursor da S Pen, não onde você tá tocando na tela. Ou se você colocar algum papel transparente ali com as teclas certinhas também, pode dar. Mas, aqui no caso, é isso. Então, pra mim desbloquear, eu vou desbloquear ele aqui e já volto pra vocês verem. Prontinho, galera. Desbloqueei ele aqui, olha. Aí a tela vai ficar desse jeito. Então, esse é o problema do aplicativo. Olha só. Só que os botões... Vou tentar clicar aqui no CapCut pra vocês verem. Não vai clicar no CapCut. Eu tô clicando, é como se for equivalente... Olha aí pra você ver. De novo. O digital, beleza. Eu posso clicar aqui, olha. Eu já sei mais ou menos o digital. A impressão digital tá aqui. Então, eu vou colocar aqui. Beleza. Agora, o que que acontece? Vamos pôr. Quero clicar em alguma coisa. Sempre vou pelo cursor da S Pen, olha lá. Ou seja, o CapCut, ele tá aqui. Então, ele não tá aqui. Se eu clicar aqui nele, olha só onde que o cursor vai. Esse é o problema. Por isso que não pode pular o vídeo, senão a pessoa não entende. Aí, quando for reiniciar o telefone, volta desse jeito como que você usa o telefone. Se fizer no S20 Ultra, já era. Como que você vai desbloquear? A não ser que você coloque um papel transparente aqui, sabendo exatamente a localização das teclas para digitar seu PIN. Aí, depois, você vai ter que vir aqui no menu de configurações. Olha só, sempre tocando aqui, olha. Onde ele estaria originalmente, né? Aí, eu vou aqui em visor. E aqui, nesse caso, o que que eu vou ter que fazer, galera? Para poder resolver o bug. Eu vou ter que vir aqui e clicar em Full HD. Isso acontece porque a gente colocou uma resolução um pouquinho diferente. E se a gente colocar o WQHD exato, não vibra o 120 Hz, sacou? Então, por isso que eu demorei para trazer esse tipo de conteúdo, porque é uma coisa mais chata. E aí, eu não consegui. Eu testei vários formatos. Se vocês conseguirem achar alguma resolução que funcione, passem para mim nos comentários. Agora, como usar essa resolução, sabendo que quando você reiniciar, você vai ter problema? Bom, para você reiniciar o aparelho sem problema nenhum, tá? Para você não ter aquela dor de cabeça mais. Deixa eu mostrar aqui. É bem simples, tá? Nós vamos aqui no Modus. Na verdade, é clica e segura, tá, galera? Clica e segura no Modus. Vai aqui em Rotinas. Aqui em Rotinas, você vai nessa setinha aqui de Mais. Se... Aí você vai colocar aqui, olha. Iniciar manualmente. Aqui, tá? Agora aqui, Então. Aí você vai clicar em Então. E você vai colocar Visor. Aqui em Visor, você vai em Resolução de Tela. Essa resolução de Tela... Deixa eu ver... Resolução de Tela. Não, dá para ir aqui, olha, galera. Dá para ir aqui no Suavidade de Movimento e Resolução de Tela. Eu tinha testado só com Resolução de Tela, mas pode vir aqui que fica melhor. É Suavidade de Movimento. Você vai colocar aqui Adaptável e Full HD+. Olha só. Coloca esses dois aqui, que aí você vai ver que vai funcionar 100%, tá? Adaptável e Full HD+. Beleza. Aqui você coloca em Salvar. Vai pedir um nome? Coloque para você não esquecer. Full HD+. Mais 120 Hz. Beleza. Aqui você pode entrar na gavaria, tá? Clica aqui, entra na gavaria e escolhe uma foto igual eu fiz. Eu fiz desse jeito aqui, galera. Eu escolhi uma foto aqui na gavaria. Vim em Concluir. Salvei. Beleza. Ele vai pedir para adicionar um ícone na área de trabalho. Você clica aqui em Adicionar. Pronto. Ele vai adicionar um íconezinho com a foto que você escolheu. Tá? Vamos arrastar ele aqui para a gente poder deixar ele aqui no jeito do lado aqui do Pixels. Beleza, galera. O que nós vamos fazer agora? Se eu reiniciar o aparelho ou desligar o aparelho aqui, vai voltar bugado, certo? Se eu clicar aqui nele, ele vai simplesmente mudar a resolução de tela. Ou seja, ele vai colocar a tela, olha só, vai manter os 120 Hz. Vou mostrar aqui para vocês. E ele vai colocar aqui o visor, olha. Aí vai manter o adaptável e vai colocar a resolução de tela em Full HD. Dessa maneira, eu vou reiniciar o telefone aqui para vocês poderem ver. Eu posso reiniciar o telefone sem problema nenhum. Presta atenção. Beleza, galera. Olha só. O aparelho reiniciou. Normal, tá? Beleza, reiniciei o aparelho, Desen. E agora o que eu faço? Bom, o que você faz é o seguinte. Deixa aqui ativado mesmo, olha só. Vamos clicar aqui agora em Pixels, tá? Porque a tela vai estar em Full HD Plus com 120 Hz. Aí você clica aqui, coloca My WK. Ou se você colocou outro nome, não importa. Coloca isso aí. E dá aqui, aplicar. Vamos ver aqui. Aplicou. Beleza. Vamos aqui no... Opções desenvolvedoras. Isso aqui não precisa ser ativado, tá, galera? Isso aqui é só para o vídeo mesmo. Essa taxa de atualização que eu estou mostrando para vocês. Porque você vai perceber aí a fluidez, tá? E deixa ativado. E pode usar também do Galaxy Max Hertz, né? Já teve tutorial no canal. Então, ou seja, pronto. WQHD com 120 Hz. Normal. Vamos aqui novamente só para mostrar para vocês. O vídeo fica longo, mas é importante esse tipo de explicação. Aí, ó. WQHD e... É, de 120 Hz e WQHD. Perfeito, tá? Então, você basicamente só vai precisar aí desses dois aplicativos... Dessas duas funções aqui. Desses dois gatilhos aqui dos aplicativos para você utilizar. Vai reiniciar o smartphone. Só clicar aqui e ele vai manter a suavidade de movimento em 120 Hz. Só abaixou a resolução para você reiniciar normalmente. Voltou, terminou aí de reiniciar o aparelho. Ligou o aparelho. Toca aqui em WQHD. Putz, ficou simples, né? O tutorial ficou grande, ficou chato. Mas precisava dessa explicação. Porque para chegar nisso daqui, eu precisei fazer vários testes. E agora, tá aí. WQHD. Vou mostrar aqui mais uma vez. A última, tá, galera? Só para vocês verem, ó. WQHD com 120 Hz no Note 21. Demorei para fazer um tutorial. Agradeço demais aí o Victor Souza, que me passou essa ideia também aí. E eu pude fazer os testes e trazer para vocês aí. O aplicativo, né? O pessoal está perguntando aí. Vai perguntar aí sobre o aplicativo. Vem aqui na Play Store. Eu vou deixar a link aí também. Vem aqui na Play Store. E você vai digitar por pixels. Olha ele aqui, galera. É esse aplicativo aqui, olha. Pixels Resolution mais DPI Changer. Ou seja, um aplicativo muito, muito bom, tá, galera? Um aplicativo muito legal. Ele tem todas as explicações aqui que você precisar. O pessoal está elogiando bastante aí, né? 4.7 estrelas. Um aplicativo muito legal, tá? E que te dá essa oportunidade aí de ter aí o WQHD com 120 Hz, tá? Na descrição aí vai ter o ADB dele. Vai estar tudo certinho aí para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. E sobre resolução de tela WQHD com 120 Hz, a gente fala aí sobre o consumo de bateria e tudo mais. Mas, de resto, é legal para você ter aí uma qualidade absurda, né? Você ter o máximo, né? Eu sei que tem uma galera aí que não curte isso daqui, né? E vai falar, não, Deise. Eu prefiro tela HD+, eu prefiro 6 GB de RAM. Você prefere o básico. Isso aqui não é para você. Um Note é para quem quer o melhor do melhor, porque esse cara aqui continua foda para caramba. E é mais um recurso aí que você tem. Meio chatinho de fazer? Putz, com certeza, cara. Isso aqui não é para amadores. Mas você tem aí de forma bem simples e agora não dá bug mais. Então, está aí o tutorial feito para vocês aí sem problema nenhum, tá bom? Espero que vocês gostem mais desse vídeo aí. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. E aí, galera? Gostaram de mais esse vídeo aí no canal? Se gostou e ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal. E se não, deixa o seu like e deixa o joinha aí para fortalecer o vídeo. E eu vou deixar aqui na tela também dois outros vídeos bem legais que, se você não viu ainda, confere aí. Pode ser que você não tenha visto. E são vídeos bem legais. Eu espero que vocês gostem.